Todos os filmes da Pichar dos piores aos melhores. É difícil escolher um filme favorito da Pichar, então consultamos o site do Rotentomatois. Existem poucos estúdios mais amados do que a Pichar. Nos últimos 25 anos, eles produziram algumas das criações mais engraçadas, mais emocionantes e mais estimulantes da história do cinema. Seus filmes são facilmente classificados como alguns dos melhores filmes já feitos. Mas qual filme será o melhor filme da Pichar? Essa é uma pergunta difícil para qualquer fã responder. Aqui neste vídeo você verá uma classificação de todos os filmes da Pichar pelas pontuações do Rotentomatois. Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, aí compartilhe o vídeo. 22. Carros 2, de 2011. Pontuação do Rotentomatois, 39%. Carros 2 é um filme produzido pela Pichar e distribuído pela Walt Disney Pictures, que estreou em junho de 2011. Foi o filme mais odiado da Pichar recebido com duas críticas dos fãs da franquia, porém nas estimativas do Google, a avaliação positiva passa dos 80%. 21. Carros 3, de 2017. Pontuação do Rotentomatois, 70%. Carros 3 é um filme estadunidense de animação produzido pela Pichar e distribuído pela Walt Disney Pictures. Sua estreia aconteceu em junho de 2017. É uma sequência de Carros 2, sendo anunciado em conjunto com a sequência, Pets 2. Brian Faye. Dirigiu o filme. 20. Carros, de 2006. Pontuação do Rotentomatois, 75%. Carros é um filme de animação digital de 2006. Dos gêneros comédia e ruar movie. Produzido pela Pichar Animation Studios e lançado pela Walt Disney Pictures. Dirigido e incluo escrito por John Lasseter. Foi o último filme produzido pela Pichar antes da sua compra pela Disney em janeiro de 2006. 19. O Bom Dinossauro, de 2015. Pontuação do Rotentomatois, 76%. O Bom Dinossauro, um filme de animação produzido pela Pichar, sendo o 16º animado realizado pelo estúdio. 18. Valente, de 2012. Pontuação do Rotentomatois, 78%. Valente é um filme americano de 2012 dirigido por Marc Andréus e Brenda Chapman. Produzido pela Pichar, a 13ª animação realizada pelo estúdio. 17. Universidade Monstros, de 2013. Pontuação do Rotentomatois, 80%. Universidade Monstros é um filme de animação, produzido pela Pichar e distribuído pela Walt Disney. É uma sequência de Monstros S.A. dirigido por Dan Scanlon e produzido por Puriay. Universidade Monstros é o 14º filme a ser produzido pela parceria Disney e Pichar. O filme foi lançado em junho de 2013. 16. Dois Irmãos, de 2020. Pontuação do Rotentomatois, 88%. Dois Irmãos é um filme de animação estadunidense dos gêneros Aventura, Drama e Fantasia, de 2020. Produzido Pichar e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures. O filme é dirigido por Dan Scanlon, sendo seu segundo filme depois de Universidade Monstros. Seu lançamento foi em março de 2020. Décimo quinto, Vida de Inseto, de 1998. Pontuação do Rotentomatois, 92%. Vida de Inseto é um filme de comédia de animação computadorizada estadunidense de 1998, produzido pela Pichar Animation Studios para Walt Disney Pictures. Foi o segundo longa animado produzido pela Pichar Apostol Story. Dirigido por Jonas Ceter, o filme envolve uma formiga desajustada, Flick, que procura corajosos guerreiros para salvar sua colônia de gafanhotos famintos, mas acaba recrutando um grupo inépito de insetos circenses. Décimo quarto, Incríveis 2, de 2018. Pontuação do Rotentomatois, 93%. Incríveis 2 é um filme de animação computadorizada estadunidense de 2018, produzido pela Pichar e distribuído pela Walt Disney, sendo a sequência de Os Incríveis. Foi escrito e dirigido por Brad Pitt, o diretor do filme original. O filme foi lançado em junho de 2018 no Brasil. Décimo terceiro, Procurando Dori, de 2016. Pontuação do Rotentomatois, 94%. Procurando Dori é um filme de animação de gênero aventura, produzido pela Pichar e lançado pela Disney. É a sequência do filme Procurando Nemo. Confirmado pela Walt Disney Pictures em abril de 2013, estreou em junho de 2016. Décimo segundo, Huawei, de 2008. Pontuação do Rotentomatois, 95%. Huawei é um filme de animação americano produzido pela Pichar Animation Studios e dirigido por André Ostanton. A história segue um robô chamado, Huawei.Medianoi, criado no ano de 2100 para limpar a terra coberta por lixo. Ele se apaixona por um outro robô, chamado Eva, que tem a missão de encontrar pelo menos uma planta na superfície do planeta Terra. Ele a segue para o espaço em uma aventura que irá mudar seu destino e o destino da humanidade. Décimo primeiro, Monstruz S.A., de 2001. Pontuação do Rotentomatois, 96%. Monstruz S.A. é um filme de animação e comédia americano, produzido pela Pichar em parceria com a Disney, com direção de Pet Docter. Lançado em novembro de 2001, este filme rendeu 525.366.597 dólares no mundo todo. Décimo, Ratatouille, de 2007. Pontuação do Rotentomatois, 96%. Ratatouille é um filme estadunidense do gênero animação, sendo o oitavo longa-metragem do gênero produzido pela Pichar e lançado em 2007. Conta a história de Remy, um rato vivendo em Paris que sonha em se tornar um chefe de cozinha. O filme foi dirigido por Braggie, foi lançado em julho do mesmo ano. Nono, Os Incríveis, de 2004. Pontuação do Rotentomatois, 97%. Os Incríveis é um filme americano de 2004, a sexta animação da Pichar distribuída pela Walt Disney Pictures. O filme foi lançado nos Estados Unidos em novembro de 2004. Foi indicado a quatro Oscars, vencendo dois, sendo o de melhor filme de animação e outro melhor edição de som. Oitavo, Viva a Vida é uma Festa de 2017. Pontuação do Rotentomatois, 97%. Toys Story 4 é um filme de animação e comédia estadunidense, dirigido por Josh Hickle. Lei. Sexto, o Pautas Aventuras. Lançado em 2009 sua pontuação no Rotentomatois foi de 98%. O Pautas Aventuras. É um filme norte-americano do gênero animação sendo o décimo longa-metragem de animação produzida pelos estúdios Pichar. Foi lançado em maio de 2009. Quinto, Toy Story 3. Lançado em 2010 sua pontuação no Rotentomatois foi de 98%. Toy Story 3 é um filme de animação americano, dos gêneros aventura e comédia, dirigido por Lei. O Criche, responsável pela edição dos dois primeiros filmes. Produzido pela Pichar Animation Studios, distribuído pela Walt Disney e lançado em 3D. É a sequência de Toy Story 2, e o terceiro longa-metragem da franquia. Quarto, Divertidamente de 2015. Pontuação do Rotentomatois, 98%. Divertidamente é um filme de animação comédia dramática estadunidense produzido pela Pichar Animation Studios e lançado pela Walt Disney Pictures. Terceiro, Procurando Nemo lançado em 2003 teve a pontuação de 99% no Rotentomatois. Procurando Nemo é um filme estadunidense de animação computadorizada. O quinto filme produzido pela parceria entre os estúdios Disney e a Pichar. Vencedor do Oscar de melhor filme de animação, indicado aos prêmios de melhor roteiro original, melhor trilha sonora original, e melhor edição de som. Segundo, Toy Story 2, Toy Story 2, de 1999. Pontuação do Rotentomatois, 100%. Toy Story 2 é um filme americano de animação, aventura e comédia, dirigido por John Lasseter e produzido pela Pichar em parceria com a Disney. É a sequência de Toy Story, de 1995. Primeiro, Toy Story de 1995. Pontuação do Rotentomatois, 100%. Toy Story é um filme de animação, aventura e comédia americano lançado em 1995. É conhecido por ser o primeiro filme da história do cinema a ter sido compilado inteiramente por ferramentas de computação gráfica. Foi o precursor dentre os longas metragens da Pichar e a primeira produção realizada por meio da parceria entre a Pichar e a Disney. Você gostou desse vídeo? Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal.